Eu queria trazer meu trabalho, da Zona Sul, igual trazer aqui. Vou fazer uma coisa diferente e vou continuar fazendo diferente até... Acho que é bom da Rocinha, que tacou três anos, mas esse aqui completou um ano, segunda-feira, o dia 12. Porque o banhão de dois é uma comida nordestina, né? É uma coisa que é um pouco diferente, é uma coisa que todo lugar faz. Então...